Oi, oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar um vídeo que eu nunca fiz antes aqui. Algo que eu tô precisando também. Nossa, minha voz soa esquisita. Ventilador ligado na noite inteira, a gente acorda assim. Enfim, hoje eu vou fazer um spa day. Vou tirar um momentinho aqui pra cuidar de mim mesma, fazer uma hidratação no cabelo, uma massagenzinha na pele, no rosto, uma esfoliação, acho que ainda tem creme de esfoliação, pintar a unha, enfim, vários cuidadinhos aí que eu estou precisando. E eu escolhi hoje fazer e gravar tudo pra vocês. Se você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Camila Antunes e esse aqui é o meu canal, o canal da K. E se você ainda não é inscrito no canal, que eu sei que muita gente aqui não é, se inscreve, tá? Que faz toda a diferença aqui pra mim. E se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like, combinado? Bom, eu tô aqui na frente da minha penteadeira, vou começar por aqui, porque eu quero dar uma limpada da minha sobrancelha. Eu preciso fazer ela, gente, preciso, preciso. Ai, mas eu enrolo tanto pra ir lá na Tamires. Enfim, eu tenho que achar uma pinça aqui, vou dar uma limpada só, porque eu não sei o que fazer, né? Só vou limpar. Na verdade, eu cago na minha sobrancelha toda, né? Porque ela já tá toda cagada, toda falhada. Eu tive uma ideia, mas eu não sei se vai dar certo. A Tamires faz a minha sobrancelha na... Na cera. Eu tenho cera. Eu não, né? O William tem cera ali. Será que daria certo fazer... Ai, não sei, porque eu não tô achando a pinça. Eu achei. Ó, um sinal de Deus pra mim não fazer. Mas e se eu tentar? Vou tentar. Deixa eu ver se o William ainda tem cera facial ali. Ele ainda tem cera. E eu vou ver se eu acho a tesoura. Camila vai aprontar. Era só pra ser um vídeo normalzinho de espadeio. Ó, essas folhinhas sim. Será que eu uso? Se eu estragar o olho, ela vai ficar muito brava comigo. Gente, melhor não tentar. É porque esse aqui é diferente. Tirou um pelinho só. Gente... Ai, meu Deus do céu. Não vai dar certo. Eu vou usar pra tirar. Obrigadinho, então. Que dor! Tentar tirar no meio, pelo menos. Se der ruim, eu tô lascada. É, pelo menos o espelhinho do meio tirou. Ai, meu Deus. Que arte que eu tô fazendo. Só que agora o meu cílio ficou todo grudento. O óleo vai me matar, porque eu usei a cera dele. Vou usar isso aqui também. Isso aqui é um lencinho de óleo que vem. Pra passar no meu olho, porque... Tá tudo grudando. Pra tirar a cera. Tirar aqui. Com a pinça mesmo. E parar de fazer arte, né, gente? Só estraguei o negócio. Mas foi bom que tirou os bigodinhos. Dei uma limpada aqui. Só que eu nunca... Eu sempre limpo minha sobrancelha. Só que eu nunca faço uma caca tão grande como eu fiz agora. Tipo, só limpo e já era. Tão vendo, né? Eu fui puxar um pelinho, puxei outro. Cagou tudo, né? Com essa falha aqui. Só porque eu tô gravando. Enfim. Como eu disse, eu sempre limpo. E nunca dou uma cagada muito... Sim, faço várias cagadas, né? Deixo tudo falhado. Mas desse jeito... Mas uma pomadinha de sobrancelha ali é um preenchimento e resolve. Respira e vai. Preciso ir fazer a sobrancelha urgente. Socorro. Bom, então agora eu vou pra parte dos molhados. Vou pro chuveiro fazer uma hidratação, uma coisinha na pele, coisinhas assim. Pra hidratação do cabelo, eu vou usar esse aqui, o Scala Botânica. Eu nunca usei desse aqui. É só a linha aqui, né? Você não entendeu? Da Scala eu já usei, mas não essa linha. Eu tô sem hidratação aqui em casa. Eu pedi pra ele trazer uma pra mim ontem. Só que ele só achou esse. Então eu trouxe esse mesmo. Vamos ver se é bom. Ele promete... Na verdade ele é creme pra pentear e creme hidratante. Força surpreendente pra cabelos fracos. Aí ele falou que viu, falando que era pra cabelos fracos. Ele sabe que meu cabelo tá meio fraquinho. Eu acho que é muita química nele, né? Mas eu vou parar de fazer química. Eu tô tentando, gente. Eu tô tentando. Eu falei que eu ia comentar aqui com vocês sobre isso. E eu decidi que eu vou parar de fazer selagem no meu cabelo. Eu faço selagem. E eu decidi que eu vou parar pra deixar ele crescer natural, né? Do jeito que ele é. Que eu nem lembro mais como que ele é. Mas ele é meio uns cachos mais soltos, assim. Enfim, eu faço selagem há muitos anos. Pelo menos uns sete anos, talvez. Por aí. E eu decidi, tomando essa decisão, de que eu vou parar de fazer química no cabelo. Se eu vou conseguir, não sei. Porque é muito difícil, né, gente? Vou mostrar aqui pra vocês como tá meu cabelo. É muito difícil. Mas eu vou tentar. E é por isso que eu tô usando tiara, faixa, sempre pra esconder. Porque a raiz já tá bem grande. Então, eu tô usando pra dar uma escondida, uma disfarçada. Pra a autoestima não ficar tão baixa, né? Porque quando a gente vê a raiz crescendo, fica cacheada aqui, lisa aqui. A gente fica, né? Ai, meu Deus. Então, eu tô tentando optar por outras coisas. Tiara, faixa. Fazer caixa no cabelo também. O resto do cabelo tá me ajudando bastante. A gente não tá ajudando. Eu falo com vocês. Enfim, eu vou testar esse aqui hoje, tá? Esse botânica da Scala. Deixa eu mostrar pra vocês como tá o meu cabelo. Acho que eu já mostrei num vídeo que eu tava indo fazer a celagem, mais ou menos. Mas vocês estão vendo? Deixa eu virar aqui pra cá. Nossa, eu não liguei a luz. Que linda. A luz da Hand Light. Ó. Vocês estão vendo como ele tá crescendo já? Crescendo não, né, gente? Tá bem grande, né? Eu vou tentar. Como disse, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Bom, sem muita enrolação, vamos começar aqui. Eu vou lavar meu cabelo. Eu sempre faço tradição no chuveiro mesmo. Eu vou fazer hoje também no chuveiro. Tenho preguiça de sair, de vez voltar. Vamos lá. Não é comigo. Eu tô aqui também com a minha esponjinha. Que eu comprei na Shop. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui linkado, tá? Vai lá assistir depois que você assistir esse vídeo. E eu vou usar ela também para esse spa day. Eu vou começar lavando o cabelo pra fazer hidratação. Então, vamos lá. Gente, os shampoos que eu tenho aqui no meu banheiro, shampoo e condicionador, é esse aqui, da linha da Nina Secrets, com a seda. E esse da Nieli Gold. Eu uso os dois. Eu uso mais esse, confesso. Vocês sabem também, que eu já falei bastante aqui e lá no meu Instagram. Mas eu gosto bastante também desse da Nieli. Bom, eu já passei o shampoo no meu cabelo. E agora eu vou passar a hidratação. Já tirei o excesso da tatuária. E agora eu vou passar a hidratação. Essa aqui, quantos minutos que ela agir? Indicamos a aplicação. Deixando agir por 3 minutos. Com touca térmica por 15 minutos. Senão, não vai deixar 3, né? Eu evito pegar na hidratação. Não lembro quem foi que me falou isso, não era bom você colocar a mão dentro do pote. O bom desses caras é que é um potão, né? Grandão. Vou deixar agir por 3 minutos aqui. Eu acho que é o tempo de eu fazer a esfoliação no meu rosto. Eu acho que ainda tem sabonete esfoliante ali. Se não tivesse, eu vou fazer com sabonete normal. Ó, vou usar minha esponjinha, como eu falei pra vocês. Vou molhar aqui. E eu acho que ainda tem o esfoliante. Eu já mostrei também, mas é sempre bom relembrar aqui, pra quem tá vendo o meu vídeo pela primeira vez. Eu uso esse sabonete da linha Knits, os dois. Gente, esse negócio é muito gostosinho. Muito gostoso. Nossa. Gente, eu já fico horas aqui passando esse negócio no meu rosto. Faz uma massagem tão gostosinha. Essa esponjinha, ela vem com um negocinho aqui que eu acho que é pra proteger dentro, né? Eu acho não, tenho certeza. E toda... Mesmo tendo essa proteção, eu sempre faço assim, ó, pra lavar, entendeu? Pra ter certeza que não vai cair água dentro dela. Eu vou enxaguar meu cabelo pra tirar a hidratação e depois eu passo o outro sabonete. Porque assim se cair resíduo de hidratação ou de condicionador na minha pele, depois eu tiro com outro sabonete. Nossa, gente, que sedoso o negócio, né? Nossa, ficou bem sedoso. Gente, me surpreendi. Meu cabelo tá uma seda. Maravilhoso. Gostei, viu? Agora eu vou passar o condicionador também da lina, da seda. Ó, agora eu vou passar esse aqui, que é o sabonete em gel normal, né, da NYX. Eu tô trazendo pra cá o sabonete porque tá me dando muita espinha nessa região, do pescoço e dos ombros. Muita, muita mesmo. Muita mesmo. Mais do que no rosto. No rosto esses dias deu esse daqui, ó, tá meio vermelhinha ainda, mas aqui no ombro tá dando muita espinha, nossa. E o pescoço também. Até a parte do peito também tá dando. Então por isso que eu tô passando, o sabonete é tudo. Já fiz os meus cuidados com a pele, com o cabelo. Agora eu vou terminar de tomar meu banho aqui e já volto pra falar com vocês que eu vou pintar as minhas unhas ainda. Tem que ver se tem algum esmalte que preste, que eu nunca pinto um, então os meus esmaltes tá lá parado. Nem sei se tá duro, mas daqui a pouco a gente escova. Já volto. Já terminei meu banho, uma delícia. E agora vou passar um hidratante de rosto, esse aqui da Nivea, e um de corpo, deixa eu ver a validade, porque eu quase nunca uso. Na verdade 3 de 2023, bom, espero que esteja ok ainda esse aqui da Monange. Vamos começar pelo de rosto, né? Ah, eu aproveitei pra tirar os pelinhos do braço, que tava me incomodando. Ai, gente, eu sou uma pamonha, eu esqueci de colocar o celular pra gravar e tô falando aqui. Gente, eu pentei o cabelo agora, achei que tava gravando, mas não tava. Mas enfim, já pentei o cabelo, coloquei a minha roupa aqui e eu tava falando que eu sabia que eu tava precisando disso, de cuidar um pouquinho de mim, mas não tanto assim, né? Nossa, que delícia, que delícia, você tá me fazendo muito bem. Eu tenho aqui 3 esmaltes, vamos ver quais deles. Nossa, tá tudo estranho. Qual deles não tá duro? Eu gosto muito dessa cor aqui, ó. Será que ele ainda tá bom? Nossa, tá molinho ainda, gente. Eu vou pintar minha unha com esse, então. Ele é o Nude Rosa da Avon. Ó. Já pintei, eu esperei dar uma secada pra mudar o solar de lugar, porque eu sou desastrada, senão ia borrar tudo. Na verdade, tá com os borradinhos, né? Eu não, acho que eu não tenho algodão. Deixa eu ver se eu tenho acetona. Se eu tiver acetona, eu posso tirar com o botanete, né? Esse esmalte aqui, ele tá bem molinho. Eu acho que eu comprei ele faz nem um ano. Faz, tipo, meses. Uns seis meses, talvez oito. É, e eu acho que eu usei uma vez só. E ele tá bem fechadinho, por isso que ele tá bem molinho. Me surpreendi, porque eu achei que tava duro. Eu nem vi os outros. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho acetona. Tem um pouquinho. Ih, eu não sei se eu tenho palito, mas acho que não. Eu vou tirar com... Tentar tirar com o cotonete. Vou pegar ali. Gente, vida real, tá? Tudo improvisado. A única coisa que eu comprei, porque não tinha e eu queria muito fazer, era a hidratação do cabelo. Aí eu pedi pra ele trazer pra mim. Porque não tinha, geralmente sempre tem, mas acabou e eu não tinha comprado. E eu queria hidratar meu cabelo, então... A coisa que eu comprei. Agora o resto eu nem me toquei em comprar. Tentar tirar aqui os borradinhos. Não tá perfeito, mas dá pro gasto. Tá ótimo. Eu tô muito feliz de ter conseguido fazer esse momentinho aqui comigo mesma. E agora acho que eu vou fazer, sim, uma maquiagem. Mas acho que eu vou fazer uma maquiagem bem levinha. Vou passar um protetorzinho celular. Eu acho que eu já... Acho não, tenho certeza que eu já mostrei pra vocês o que eu uso. Esse aqui da L'Oreal. Aí eu vou fazer uma make bem... Bem levinha. Só pra... Dar um... Um up. Um up. Bom, gente, então esse foi o meu espadeio, o primeiro de muitos, se Deus quiser. Gostei muito, mais do que eu imaginei que eu ia gostar. Comenta aqui embaixo se vocês têm costume de tirar umas horinhas assim pra você, que eu fiz, né, que eu não tinha esse costume, mas agora pretendo ter. Tô bem feliz, tô me sentindo leve, com a pele macia, gostei bastante. Enfim, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, tá? E deixar o like no vídeo que me ajuda bastante. E eu agradeço. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!